Esse é o seu. Ótimo, agora a gente vai usar esse aqui, vamos cortar o irmão desse jeito, olha, assim. Ok? Nossa, alguém vai ter que limpar aqui depois. Vamos abrir, olha, vamos abrir desse jeito. E? Parece que é uma nota. Só aqui nesse momento eu já merecia essa palavra. Bruno, tira aqui, tira a notinha aqui. Se for, lembra que é uma nota ali que tem uma marquinha? Aí já não é mais mágica. Aí já passa a ser um milagre. Leva lá pra ele, leva lá pra ele pra ele abrir e ver se é a notinha dele ou não. Isso é mal o trabalho. Pô, tá bem legal. E aí, senhor? Eu gostaria de agradecer o convite que o senhor fez pra gente ficar aqui. E aí, já morro por causa da gente 500 quilômetros, né? E se vê que é caro. E... 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 Eu quero parabenizar, ou seja, pelos 10 anos da net mágica, porque não é fácil. Eu disse que é uma pessoa que tem visão, visão de futuro, é um grande empreendedor e tem aquele... Toque final comercial. Esse é o cara. E ele sempre apoiou a gente na revista, né? Desde o começo. A primeira pessoa que quer apoiar sempre é ele. Mas mais nada. Porque com essa ideia, você sabe. Eu apoio você para tocar. E hoje, tá, a revista no ano que vem, vai completar 10 anos. Ou seja, ele tá me trazendo uma grande responsabilidade com essa festa. Eu criei da festa de 10 anos na net mágica. E aí, em vista que tem que ter 10 anos, você também não pode passar em branco, não é verdade? Se eu puder te dar pra gente, e daí o Ford fugiu, ou se tu aí, se bate a paz. Mas, como eu não posso, que eu não posso passar em branco, eu vou te deixar. Uma simples regrança aqui desse momento. A equipe editorial da revista mágica Parabeniza o senhor a Dilson Seiji Alves, que não sabe o que eu chamo lá disso. Pelos 10 anos da net mágica. Desenquecendo muito sucesso. Revista mágica, brilhante. Com o último março dessa tarde, depois a gente vai para uma parte mais gostosa da festa, que é o bolo. Um grande amigo também, de longa data. Dos ganhadores do... Dos anos 30 do domingo, então, qual são? E é um casal que me admiro muito. Faz um show muito engraçado. Sei que gostei da... Então, com vocês... Volcãs e Lúcia. Muito fácil, eu gosto de trabalhar com as crianças, que eu acho que eu me estilo com as crianças. E eu tenho uma mágica muito simples. Eu trabalho com lenço. E por que esse lenço, por favor? E por que esse lenço? Muito bem. E eu tenho uma componência, que cor desse daqui? Simples. E eu tago uma bolsa, chama-se bolsa do time do reino. Ela tem um zíper para mostrar completamente vazia dos dois lados. Eu mostro aqui, realmente vazia. Aqui, completamente vazia dos dois lados. E a mágica consiste em trocar as cores dos lenços. Simples. Fechei o zíper. Aqui, assim. Ótimo. O primeiro, que cor desse lenço? Perfeito. E esse daqui? Perfeito. Repita comigo. Sim, salabim? Sim, salabim. E a mágica já acontece. Não está desconfiado, né, senhora? Sentindo aqui. É esse mágico, sei. Não quer ver. Trocamos. O lenço que era branco fica preto. E o lenço que era branco. Você vai fazer novamente, né? Vou fazer de novo. Ai, eu morro. Pois não. Vamos tentar novamente. O lenço branco, o lenço preto. Já sei. Repita comigo palavras mágicas em inglês. Sim, vai. Salabim? Salabim. Playstation? Super Nintendo. Agora deu certo, você. Que deu certo. Sabe? Branco com listras brancas. Branco com listras brancas. Aê. Quieta, Lúcio. Ele quer fazer outro? Tem mais aqui. Vou pegar outro lá. Solta minha mão. Solta. É um lenço preto, um lenço branco. Já sei. Do irmão Jim, palavras mágicas em japonês. Repita comigo. Salabim. Sushi. Sashimi. 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 Branco com bolas brancas. Sashimi. 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 Um lenço preto, um lenço preto. Ah, mas assim. Assim. A última vez. Môzinho. A gente está muito bem, viu gente? E aí vem. Repita comigo assim. Sim, salabim, bim, bim. Sim, salabim, bim. Sim, salabim, bim. Por favor, assola em mim e forte a minha mão. Força, vai. Espera aí, pessoal. Vai esquentar minha franja, dá um tempo. Um, dois, três e... Sashimi. 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 Que foi a senhora? A senhora de amarelo. Qual pergunta? Eu? Eu me puxou. Sashimi. Que outra coisa! Não, eu me esforcei pra fazer. Sashimi. 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 Ah, entendi. Ela estava pensando assim, mostra a bolsinha que tem dois dentes, essa eu peguei, peguei, peguei. Vou mostrar que não tem dois dentes e a bolsa com cheia de bolinhos. Como o mágico trabalho de coelhos, eu trouxe um casal de coelhos para nos ajudar na mágica aqui, olha só. Eu trouxe um coelho, um casal de coelhos, que eu tenho uma coelha branquinha, bonita, siliconada, chamada Sheila Mello. E tem o marido dela, o Alexandre Pires. Cada coelho mora numa casinha, olha só. O coelho branco mora na casinha preta. O coelho preto mora na casinha branca. Um passo de máscara que eles vão colocar de casinha, entendeu? Só. O branco preto vai falar e o branco preto vai falar. Mas... Não tem... Aplausos E agora voltou pra uma obra. Pode sentar essa voz. Vai, vai, vai. 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 Você tá achando que a taxista é preta, a taxista é branca, é isso? Quem acha que é isso? Levanta a mão e vê. Um, dois, três, garrafa, vermelha, varanda. Tchau. 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 Tchau.